E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá monstro, galera, tá topzera demais Olha o que eu encontrei, cara, eu encontrei o jogo em 360, cara, muito top demais, cara Vou tá mostrando pra vocês aqui o vídeo aqui, coisa de louco, coisa de louco Mas antes eu gostaria muito de pedir o obrigado de vocês Vocês não sabem o quanto vocês tão fazendo o Tubarão feliz, beleza? Então você que tá chegando agora e ainda não é inscrito, tá perdendo tempo Se inscreve, brota o like, geral brotando o like também, compartilhando Meu Instagram tá aí embaixo e minha página do Facebook também Me adiciona lá, galera, me adiciona no Instagram porque eu conto com apoio de todo mundo, beleza? Mas vamos lá, vamos analisar Tubarão por Tubarão aqui E vocês deixam a conclusão de vocês aqui O que eu achar mais top aqui, eu vou tá trazendo a gameplayzinha curtinha aqui Topzera demais, cara, olha isso aqui Olha a turma do Bang Bang, malandro As turmas do Bad Boy, olha isso, boladão mesmo Aqui, escondidinho aqui, ó, galera, escondidinho aqui Cara, olha esse Tubarão branco, malandro, Tubarão boladão mesmo Tubarão de ferro, malandro, Tubarão homem de ferro Olha esse aqui, ó, tá maneiro Esse, ó, cara, tem alguns que eu não sei o nome, galera, não lembro o nome Cara, olha que maravilha, cara, aqui embaixo, aqui, vamos ver aqui Cara, moleque, olha esse aqui, malandro Que isso, tá topzera demais o atômico, cara Parada de outro mundo, malandro, olha isso Caraca, o robôzão boladão aqui atrás Pô, a gente tá mais próximo, né, cara A gente tá mais próximo aqui, esse aqui é qual que não dá pra gente ver Caraca, malandro, olha ele, outro aqui de novo aqui Rapaziada, vocês vão deixando no comentário o que vocês acharam Caraca, esse daqui é top também, olha isso E tudo com as skins, cara, tudo com as skins aí, ó Caraca, lá, lá, lá Olha esse, o boca de serra, malandro Boca de serra, caraca, mano Os mais top era pra tá aqui, né, cara Na frente, ó o baleão lá no fundo, lá Beleza, show de bola Olha aqui, ó, uhul, moleque A parada tá, caraca, malandro Olha isso, cara Até agora o que eu mais curti Foi o atômico, tá, foi o atômico Beleza, show de bola Olha o seu bocarra ali, rapaziada Aí, maneiro, maneiro, rapaziada Caraca, olha, eu mostro Megalodon, malandro O famoso megalodonte Caraca, topzera demais, beleza Aqui também tem, aqui, ó Tem aqui em cima também, aqui Olha isso, rapaz Caraca, malandro É só tubarão bolado, cara Só tubarão bolado, beleza Show de bola Cara, impressionante, cara Impressionante As paradas Tem mais aqui em cima, rapaz Tem mais aqui em cima É 360 graus A gente fica até perdido, né, galera A gente fica até perdido aqui, ó Ó, vai girando assim Pra cá, pra lá Que isso Aqui acho que já atingimos o final E olha esse Olha esse aqui Esse aqui eu não tinha visto ainda não Tubarão martelo, cara Olha aí, ó Parece que esse aqui tá zumbificado, malandro Rapaziada Postei três vídeos ontem Se você não assistiu Assiste lá, hein, rapaziada Assiste lá pra tu não perder a série Cara Aqui, ó O elefante Boladão, cara Tô doidinho na skin dele, rapaziada Tô doidinho na skin dele Só que os anúncios sumiram, malandro Eu divulguei pra vocês Tá geral, malandro Tá geral Não tá deixando um anúncio pro tuba, rapaziada E agora? Como é que tu vai comprar as paradas aí? Caraca Esse aqui é boladão, malandro Olha isso, cara Muito fera, rapaziada Muito fera mesmo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse 360 aqui Do Hungry Shark World Eu vou procurar pra ver se tem do Evolution Tá? Não tenho certeza Mas eu vou procurar, galera Eu vou procurar Beleza? Vai brotando like aí, galera Vai brotando like aí E eu vou falar pra vocês Qual a gameplay que eu vou fazer, rapaziada Vai ser o que eu mais curti aqui Nessa parada aqui Vai ser com ele, malandro Vai ser com ele Beleza? Vamos fazer a gameplayzinha aqui rapidão Ó, já estamos aqui com ele Já estamos aqui, rapaziada Eu diminuí mais o gráfico aqui Porque tem gente falando que tá travando a gameplay Beleza? Pra mim, eu tô assistindo Tá de boa Mas tem muita gente falando que tá travando Então eu diminuí um pouquinho o gráfico aqui Pra gente, porra Poder se divertir todo mundo junto Beleza? Vamos entrar aqui no No mapa da China aqui Vambora, vambora Chegamos, chegamos Vambora Detonando todo mundo aqui Rapaziada Hi, hi, hi É porque ele é muito grande, cara Aí aparece que tá travando pra vocês, galera Aparece que tá travando aqui Beleza? Show de bola A gente pega todos os itens aqui mesmo Nossa, as bombas aqui a gente não pega Mas Aquelas paradinhas Essas paradinhas de Quebra aí, tuba Quebra aí, moleque Caraca, ele é muito bolado Cara, eu achei Ele E o tubarão Caraca, são vários lá Top, cara Deixa nos comentários Qual que vocês acharam Mais top lá, galera Qual que vocês acharam mais top No No 360 lá Hungry Shark 360 Caraca, malandro Muito bolado Muito bolado Muito bolado mesmo E vambora Vambora aí, ó Ô, moleque Aí sim Ativou o que aqui, galera? Ativou uma parada aqui Que eu não sei que parada é Esse barulhinho chato da porra, malandro Vambora Pega aí A gente Aquele ali A gente não pega Beleza Parou o barulhinho Parou o barulhinho Beleza Ó, moleque A gameplay tá fluindo aqui De boa aqui comigo, hein Rapaziada Pega aí o tubarão branco Aí, ó Uh, moleque Aí sim Hi, hi, hi Beleza Show Sobe aí, garoto Sobe aí Vamos pegar a letra R aqui, ó Beleza Tá maneiro Vambora Caraca, ele detona todo mundo, rapaziada Ele detona todo mundo aí, ó Isso aí, ó Já quebramos Já quebramos tudo aqui, ó Já febre de ouro aqui, ó Oh, explodir, explodir Cadê ele? Cadê ele? Esse barulhinho aí, galera Esse barulhinho Eu sei que barulho é esse, cara Doideira é essa? Beleza Show Show de bola Pega aí Vambora, rapaziada Vambora Cocô Vai comer Pega aí a baleiona Uh Pega a outra aqui Hi, hi, hi Aí, moleque O bichinho é carne de pescoço mesmo, rapaziada Quebra aí Quebra aí Caraca, malandro Ele é muito top, cara Pega ele, beleza Show de bola Vamos descendo aqui Que a gente pega tudo, galera A gente é lixão A gente é lixão mesmo Beleza Vamos aqui, ó Eu quero pegar o irmão, galera Eu quero pegar o irmão Detona Esse crocodilo aí Vambora aqui Quebra ali, trevo Quebra ali Beleza Show Ah, moleque Ele é brabo Boa Agora cadê ele? Cadê ele? Aqui, ele Ele é maior do que a gente, cara Ele é maior do que a gente Ah, eu acho que é a febre de ouro Conativa, né, galera Conativa, febre de ouro Aí Aí já viu, né Aí ele vira o cão Chupando manga, parceiro Boladão mesmo Caraca Tem que esvaziar aqui O nosso canhão aqui, hein Tem que esvaziar O nosso canhão aqui Beleza Vambora, moleque O bichinho é o cão Volando Aí Caraca Volando Aí Vamos lá Pega aí Pega tudo aí Beleza Aquele peixinho ali, cara Ele ferra com a nossa vida, né, cara Esse peixe ali, ó Ele é terrível Ah, dei mole aqui, hein, galera Dei mole Mas vamos lá, vamos lá, pega a mamãezona Sapeca a mamãezona Boa, garota, aí sim Aqui é o atômico Dos melhores do jogo É um dos melhores do jogo aqui, beleza Show de bola, vambora Vambora, vamos subir aqui, ó Vamos subir, Tua, vamos subir Ele não tem passagem aqui, não? Vamos ter que passar por aqui, galera, vamos ter que passar por aqui Isso aí, ó, boa, boa Isso, garoto, pega o megalodão Uh, uh, uh Trituramos ele, galera Trituramos ele aí, ó, beleza, show de bola, vambora Ah, não explodir ele, cara Não explodir ele Que azar, hein, que azar Pega esse puta ali, querendo atirar na gente Vambora aqui, rapaziada Vamos subir aqui, ó, vamos subir aqui Sobe aí, Tua, sobe Ah, não quer subir? Desce aí, vamos esvaziar aqui o nosso Mata todo mundo, mata todo mundo aí, ó Morrendo E agora deu uma bugada mesmo, galera Agora deu uma bugada doida Beleza, vambora Pega geral, pega geral Cai aí Boa, boa Pega aí, ó Peguei aqui o puto aqui Peguei vários aqui, ó Vamos pegar aqui os megalodontes rápido Rápido, rápido Cadê eles? Aqui, ó Se a gente não morrer aqui, né, galera Peguei Caraca, salvou, malandro Salvou mesmo Beleza, pega tudo aí A mega febre não vem, rapaziada A mega febre não vem Boa, garota Aí sim, ó Agora veio Agora veio Beleza, show de bola Pega os baleões aí, ó Boladão, malandro Boladão Pega aí, ó Explode Joinha, geminha Boa Ih, moleque O baleão Baleão de ouro Baleão de ouro aqui, ó Bolado Pega aqui essas paradas aqui todinha Aqui, ó Boa Peguei um tubarão branco junto aqui De quebra Vamos lá, rapaziada Vamos lá que o couro vai comer O couro vai comer A gente não pode morrer, não Se a gente morrer Vou ficar chateado, hein Vou ficar chateado Uh, moleque Hi, hi, hi Era pra gente passar pro lado de lá, né, rapaziada Era pra gente passar pro lado de lá Letrinha aqui, ó Beleza, show de bola Já tomam morrendo Peixe pra caramba A gente comendo aqui, ó A baleia dourada A baleia dourada Boa, garoto Boa É pra cá, tuba É pra cá que a gente vai destruir tudo É pra cá Beleza, ó Destrói aí, beleza Cadê, cadê o submarino Boa Cadê o outro, grandão Ah, ele se protegeu, galera Ele se protegeu aqui, beleza Show de bola Vambora aqui Eu vi um baleião pra cá Que eu deixei passar Uh Ah, não falei que eu tinha deixado passar um baleião aqui Vamos aqui por cima, galera Vamos aqui por cima da plataforma aqui, ó Beleza Show Caraca, o maluco atirando na gente Ela metralhou Adora, balando É, safado Metraca Metraca, não Vambora Come todo mundo aí, ó Boa, garoto Uh Beleza, beleza, beleza Aqui em cima tem baú, ó Ah Tem sempre que vir aqui, galera Porque às vezes aqui tem baú aqui pra gente Vambora Desce aqui no miudinho Sapatinho Sapeca todo mundo aí Esse puta atirando na gente Ah, ele tava aqui embaixo, cara Tinha dois Tinha dois atirando na gente Explode aí, trevinho Demorou a explodir Putsgrilo Parece que explodiu na gente, rapaziada Galera Deixa aqui o que vocês acharam Daquele bagulho em 360 Tá ali Topzera demais, cara Fizendo uma brincadeira aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Valeu Tomo junto Abração Fui